Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com novidade do NBA 2K20 Mais ou menos 30 dias pro lançamento do jogo, vai ser lançado no dia 6 de setembro Mais ou menos aí, 15 dias eu acho né, do lançamento da demo, que vai ser lançado no dia 21 de agosto Rapaziada, a demo vai ser lançada no dia 21 de agosto, somente para os consoles Não temos nenhuma informação de servidor, não temos nenhuma informação de PT-BR, legenda, nada em português Por enquanto pro 2K20 infelizmente Dessa vez eu vou aqui analisar pra vocês a postagem do Facebook da 2K Que falou sobre o gameplay do jogo, muitas mudanças estão por vir No fundo vocês vão ver o gameplay enquanto eu comento essas mudanças no gameplay, beleza? Se você quiser saber mais sobre o lançamento do jogo, coisas que eu não vou fazer vídeo Segue lá no Twitter porque tem muita informação e eu comento o dia inteiro sobre o 2K20 Aí sempre quando sai coisa nova, beleza? Vamos lá Bom, eles começam falando sobre o peso dos jogadores, a velocidade e tal E eles falam o seguinte Os jogadores terão um senso de peso muito melhor E plantarão seus pés adequadamente ao explodir na defesa E graças a adição dos estilos de movimento Você sentirá rapidamente a diferença entre um jogador grande e pesado contra um rápido e explosivo Bom, pelo menos eles estão aí prometendo que teremos aí, como eu posso dizer Diferenças físicas entre os jogadores Isso é uma coisa que a gente já queria há muito tempo É uma coisa que já estava mais ou menos implementada Mas a gente sabe Tem alguns bigs aí no 2K19 que são rápidos demais E não tem como, assim, a gente comparar com bigs realmente da existência, né? Bigs que realmente existem na NBA Que não tem nem comparação, cara É muito diferente o estilo de jogo, a rapidez Assim, a velocidade do cara pra marcar, pra pontuar É muito diferente Vamos seguindo então, ó A equipe de movimento do jogo, né? Gastou muito tempo pesquisando e analisando a velocidade de corrida E tempos de aceleração dos jogadores reais da NBA Isso é o que eu estava falando Alguns jogadores aí da NBA tem tempos de respostas diferentes, né? Alguns tem um arranque mais rápido, outros mais lentos Então isso era necessário Dependendo do arquetipo, né? Dependendo aí do estilo de jogo que você escolher Isso tem que ser afetado Isso nos ajudou a ajustar as velocidades dos nossos jogadores Para representar com mais precisão a velocidade do jogo da NBA Então, a princípio, rapaziada Teremos aí uma coisa baseada realmente na cadência dos jogadores, né? Uns jogadores serão mais rápidos Outros serão mais lentos Na arrancada, na troca de movimento Troca de direção Isso vai ser muito interessante Seguindo Este ano, você notará um efeito amarelo Piscando ao redor da barra de estamina Quando o seu nível de energia cair abaixo de um certo limite Vocês sabem, né? Tem o normal, quando você está com estamina E depois ele fica vermelho, né? Que aí você já não tem estamina nenhuma No TK20, teremos agora um certo sinal amarelo, né? Que é ali um meio Quando você está para ficar sem estamina, né? Vamos seguir Uma vez atingido esse limite, né? Essa estamina amarela Você rapidamente reduzirá a velocidade de corrida E se cansará muito mais rápido Olha aí, ó Então, assim Ou você tem estamina No TK19 é assim, né? Ou você tem estamina Ou você está no vermelho e não tem estamina nenhuma E não consegue driblar Agora não Agora vai ter ali um meio termo Vai ter uma estamina amarela Que você vai começar a se cansar mais rápido E aí ficar propenso a perder a bola Ficar propenso a não conseguir terminar um drible Não conseguir terminar uma sequência, né? Seja arremessando ou fazendo bandejas Enfim, o que você estiver fazendo Certo? Ó Seguindo As Signature Dribble Styles Signature Dribble Styles Acho que é assim que pronuncia Foi outro foco importante Para a atualização do sistema de movimento Permitindo retratar com precisão A grandeza de estilos De movimento de toda a liga Ou em toda a liga Como está escrito ali Bom O que é Signature Dribble Styles? São aqueles dribles que você Tipo Dá um toque pra cima E ele começa a fazer um drible pré-definido Então Esses dribles foram totalmente remodelados Para o 2K20 Assim como o sistema de drible também Eu vou falar disso mais pra frente Vamos lá Adicionamos novos conceitos Quando estiver parado Como eu falei Quando você estiver parado Dá aquele toque pra cima E ele começa a driblar, né? Vamos lá A batida de bola E os primeiros passos Também variam muito De um estilo pra outro Permitindo diferenciar os velocistas De Aaron Fox e John Wall De jogadores como The Mar DeRose Que se movimentam com mais estilo É o seguinte O que é isso aí Que eles quiserem dizer? O que eles quiseram dizer? Quando você estiver parado E for começar um drible Vai ser diferente De estilo pra estilo, né? Vai ter estilo que você vai conseguir Começar um drible mais rápido Ou correr mais rápido Seja pra fazer uma infiltração Ou pra fazer um difficult shot Por exemplo E vai ter outros estilos Que você vai simplesmente Ser mais parado Ser um jogo mais cadenciado Tipo James Harden, sabe? Quando ele dribla mais ou menos parado E faz um step back Faz uma coisa mais Mais precisa Então Isso vai ser bem legal Essa mudança aí Vai ser legal porque Por exemplo Se você pegar o Lockdown No TK19 Ele se mexe muito rápido Ele tem uma arrancada Muito rápido, né? Coisa que só o Slasher Ou um cara que é um Playmaker aí Primário poderia fazer Então assim Isso vai diferenciar Bastante o jogo Ó Existem 27 estilos Diferentes Que você verá Através da Liga Que você também terá acesso No My Carrier, né? Para criar o tipo de Manipulador de bola Que você desejar E aí eles colocaram E aí eles colocaram a lista aí De Big Power Quick Slash James Harden LeBron E tem um monte de jogador aí Que vocês estão vendo Na tela Como exemplo De Signature Dribble Styles Que vai ter no jogo E também De Quick Steps Se eu não me engano Que eles estão chamando Esse primeiro passo aí De drible, certo? Seguindo Ó Ser um controlador de bola Ser um manipulador de bola De sucesso É muito sobre o ritmo E mudança de ritmo Então Vocês sabem Quando o Kairi Por exemplo Ele tá driblando Ele dá uma parada E consegue voltar a correr Aí dá uma parada de novo E consegue voltar a correr Dependendo Dos dribles que ele encaixar E isso vai ser também Diferente No 2K20 O novo sistema Oferece muitas ferramentas Para isso Usando apenas O analógico esquerdo Mas se você quiser Fazer o seu defensor Parecer ruim no processo Você vai precisar De um pouco de salsa Olha aí Que os caras colocaram Realmente isso no blog Então Pode ser que Os dribles E as mudanças De ritmo Acelerem Ou cadenciem Em um jogo Não vai ser todo mundo Igual aí No 2K20 De acordo com a corrida Já que eles Estão colocando aí Muito foco Nisso Nessa postagem Este ano Estamos introduzindo Uma nova mecânica De aumento De tamanho Que permite Você unir Movimentos de drible Em pé De forma mais limpa E mais realista Isso aí mais ou menos Seria A mecânica de Como é que eu posso dizer Não sei se A tradução Seria drible parado Ali Mas enfim Acho que seria Mais ou menos isso Todos os movimentos São realizados Um a um Bastando apertar Analógico E não há sequência Pré-programada Este ano Vou falar sobre isso Mais tarde Neste vídeo ainda Mas é o seguinte Os dribles Voltarão a ser Mais ou menos Como se fosse No 2K16 Se eu não me engano Que você pressionava Por exemplo O R2 E botava pra direita Ele fazia um drible Botava pra esquerda Ele fazia outro drible Então Não é uma sequência Pré-programada Que você pode ficar Fazendo um Um depois do outro Um depois do outro Que aí Um encaixa no outro Agora Vai ser um pouco Diferente Os dribles No 2K20 Seguindo Os jogadores terão Controle total Sobre se eles Querem acalmar Os defensores Com drible Ou Não, peraí Os jogadores Terão controle total Sobre eles Se eles querem Acalmar os defensores Com drible E balanço Mais lento Ou se vão querer Bater a bola Com força e rapidez Como rápidas Metralhadoras É isso É interessante É como eu falei Você vê os estilos De drible Do James Harden E do Kyrie Embora os dois driblem Os estilos São diferentes Então isso Vai ser implementado No 2K20 Ou ainda não tinha Visto isso Vamos ver Como é que vai funcionar Vamos lá Ó James Harden Tem seu movimento De dribles Entre as pernas Kyrie Irving Tem uma série De movimentos De streetball Allen Iverson Tem seu grande Hesitation Cross E a lista Continua É o que eu falei Mesmo sendo Todos os dribladores Eles não driblam Da mesma forma Então isso Vai ter impacto No gameplay Também Do 2K20 E isso é uma coisa Nova que a gente Não tem no 2K19 E eu não lembro De ter visto Em outro 2K20 Também Estamos dando Aos jogadores Acesso a novos Movimentos Avançados Incluindo Behind Back Step Back Do Luka Don't It Stutter Chop Steps Não sei se é assim Como pronuncia Stutter Chop Steps Acredito que seja Novos Shame Gods E o Fake Hesitation Do Will Bynum Bom Adicionar novos Movimentos É interessante Mas A gente precisa ver Como é que vai funcionar Na hora de você encaixar No gameplay Um depois do outro Por exemplo O Step Back Do Luka Don't It É uma parada Que eu não vejo Funcionando no 2K É um bagulho absurdo E pra funcionar Tem que ser uma parada Muito 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 bem feita Assim Tem que ter até badge Pra isso Porque é uma parada Por exemplo Você não consegue fazer Muito bem o Step Back Do James Harden É muito esquisito Vai muito longe E Step Back No 2K Mal funciona Ainda mais esses aí Que são muito elaborados Vamos lá E mesmo antes de você Colocar a bola no chão O Triple Tree Styles Também foi expandido Com uma infinidade De novos movimentos Incluindo Direcional Jabs Mid Step Overs Teams E novo Feast Steps Ó Esse Feast Steps Foi o que eu falei Quando você vai dar O primeiro passo Na hora de driblar Ou na hora de fazer A infiltração Tem um novo sistema aí Que vai ajudar muito No drible O que eu acabei de falar Que é o Triple Tree Styles É aquele movimento Que o cara faz Quando ele tá parado E que ele tá sacudindo A bola Que ajuda na hora De driblar Isso aí é bem interessante E pouca gente Se ligou nisso No 2K19 Agora eles falam Um pouco da defesa Mas não se preocupe Nós não negliciamos O lado defensivo Da quadra Os defensores on ball Ficaram felizes Em saber que estamos Fornecendo mais ferramentas Para ajudá-los A bloquear seus matchups Também Internamente Estamos chamando isso De Ridge E React Defense Ok Ok Eles vão mudar Aí a defesa Do jogo Eu não sei O quanto isso É interessante Porque no Tiki 19 A defesa Já é bem Roubada Então vamos ver Como é que vai ser Isso aí Na verdade Isso aí seria Mais ou menos Ler e reagir A defesa Mais ou menos Seria a tradução Desse meu inglês Porco Certo Seguindo Os jogadores Verão uma pequena seta Sobre o manipulador De bola O cara que estiver Com a bola E você estiver marcando Indicando onde Eles estão inclinados Ou tentados A ir A flecha Aparece em momentos Diferentes Com base Nas habilidades Do defensor Modelando Diferentes tempos De reação Entre um defensor Ruim E um ótimo Isso é interessante Isso é interessante Porque por exemplo Se você for um defender E estiver marcando Um playmaking Quando você estiver No auge da sua defesa E você está encaixando Os movimentos defensivos Vai começar a aparecer Para você Para onde mais ou menos O cara vai Para você antecipar A jogada Isso é interessante Porque bons defensores Antecipam os lances Isso é o que faz O cara ser um bom defensor Então isso vai ser legal Vai dar mais vontade De jogar na defesa Inclusive Para quem sempre quis Por exemplo Eu que sempre quis Jogar na defesa E também Outra coisa Que eles falaram No final Que vai ser Que vai dar A diferença Entre um defensor Bom e um ruim É que muita gente Faz luckdown Defender Por exemplo Mas não sabem defender Eles ficam Eles só fazem Porque as bets São muito boas E os atributos São muito bons Então eles não precisam Fazer muita coisa Às vezes Se o cara ficar Perto do cara Ele já marca Com a defensiva stopper Com a bruiser Então assim O cara não precisa Ser um grande defensor Mas agora no TK20 Isso me parece Que vai mudar um pouquinho Vamos lá Antecipar o manipulador De bola O cara que estiver Batendo a bola E cortar o seu ataque Trará resultados Mais previsíveis Como obstruir o driblador Forçar o pick up Que é quando ele tem Que passar a bola Que ele para Para de kickar Ele tem que passar a bola Ou causar um steal Graças a atualização Do motor de movimento O seu footwork Defensivo Aprimorado Bem como um sistema De bar up Muito melhorado Ó Então eles deram Um Eles vão dar Uma bufada Na defesa Pra parar Os caras Que são Dribladores Ou manipuladores De bola Muita gente Reclama dos defenders Se você entrar Na anti-up Por exemplo O que tem De play sharp Que é Imarcável É palhaçada Mano Eu sei Que os luckdowns Estão muito difíceis Nesse jogo Mas mano O nível Desses play sharp Do puro play maker Play shot Esses caras Velho É impossível De marcar Muito rápido E se você Não for um puro defensor Um puro luckdown Um luckdown defender Ou um puro rim protector Você Não consegue Marcar Esses caras Simplesmente não consegue Eu assisto Muitos Muitas lives Da twitch Sobre o 2k E a maioria É play sharp E play shot E os caras Fazem tipo 30 jogos De vitórias seguidas Tá ligado 50 Só eles jogando Os caras abrem No corner E só eles ficam No mano a mano Ali contra o defensor E fica toda hora Fazendo hesitation E arremessando É impossível Impossível Marcar Esses caras E cara Já joguei muito online Tem quase 1500 partidas No online E assim Não dá Pra marcar Os play Makers No 2k19 Então Muita gente pode achar Que é roubo Colocar isso aí na defesa Mas É preciso também Dar um pouco De assistência Para os caras Para os caras Que são defensores Porque senão Ninguém faz Defensor Ninguém quer Marcar o play sharp Por causa disso É impossível Parar os caras Vamos lá Você Você também Notará Que o anel Indicador Mudará De um círculo Sólido Para linhas Quebradas O anel Que está Embaixo Do jogador Que está Segurando a bola Que você está Marcando Enquanto o manipulador De bola Se movimenta Pela quadra Ou executa Movimentos Quanto mais Quebrado O círculo Estiver Mais vulnerável O manipulador De bola Estará Para perder A bola Então Isso é interessante Você não vai Precisar Ficar apertando Toda hora O quadrado Para roubar A bola Porque se o cara Estiver com um círculo Sólido Ele não vai perder A bola tão fácil Você vai fazer falta Mas quando você Estiver marcando E cansando ele Por um tempo Vai chegar a hora Que vai ficar Aquela linha Meio quebradiça Que eles falaram Você vai conseguir Atacar a bola E roubar Ou antecipar Uma jogada Isso é importante Para quem for defensor Isso é muito bom Seguindo Para enfatizar Nós reajustamos Os roubos de bola Para ser muito mais previsível Então No NBA2K20 É mais importante Você ler O que o cara Está fazendo O que o manipulador De bola está fazendo E chegar nos momentos certos Em vez de ficar Correndo aleatoriamente Ficar apertando o botão Para roubar É o que eu falei Vai ser importante Você saber marcar Agora não vai adiantar Você criar lockdown Porque é roubado E tem build E tem badges E tem atributos Não Se você não souber Roubar a bola E não souber marcar Você não vai conseguir Marcar Você vai ficar fazendo Falta o tempo todo Seguindo A ideia básica Na vida real É que bons slashes Podem encontrar soluções Únicas para passar Pela defesa Ao atacar o aro Para o NBA 2K20 Fizemos bandejas enterradas Completamente reprojetadas Para ser uma mecânica Totalmente ramificada O que é uma mecânica Ramificada É uma mecânica Que uma coisa Vai levar a outra Então quando você Corre e puxa Sei lá O step back O step back É o euro step Você pode puxar Um outro movimento E um outro movimento Até você conseguir Fazer a cesta Não vai ser uma animação Só que vai te levar Do chão até o ar Você vai conseguir Fazer uma coisa ramificada Acho que é mais ou menos Isso que eu entendi Vamos lá No 2K19 Introduzimos a capacidade De ramificar Certas bandejas Para acabamento Ou para acabamento De dunk Mas para a bandeja Uma vez que você Aperta o botão Você apenas Assiste a sequência De animação É foi o que eu falei No 2K19 É mais ou menos isso Você vai fazer a bandeja Você pressiona o botão O cara vai fazer a bandeja E você não pode fazer nada Se você estiver vendo Um bloco chegar E normalmente até você ver Você não consegue mudar A animação No 2K20 vai ser diferente O novo recurso Permitirá que você Inicie uma bandeja No chão Leia a defesa E selecione Como você deseja Terminar a animação Desviando o analógico Ao decolar Isso é muito interessante Então por exemplo Se você subir Para fazer a bandeja E está vendo o cara chegar Você pode simplesmente Botar o analógico Para o outro lado Que ele vai fazer Sei lá Um acrobate Que os caras chamam Um acrobata Uma bandeja Mais saindo do toco Ali né Isso é bom Isso é bom Vai ajudar muito Seguindo Digamos por exemplo Se você começou Um Eurostep Mas viu a defesa fechar Você poderia voltar A mexer o analógico Para baixo Para mudar Para um acabamento De floater Para evitar o contato Isso também Permitiu introduzir O conceito De agrupar soluções É E é mais ou menos Isso que eu falei Quando você estiver Fazendo um movimento Para fazer qualquer cesta Bandeja Floter Qualquer coisa Você poderá interromper A animação E começar uma outra Isso vai ajudar muito Vai ajudar bastante Forçar uma colisão Contra muita gente Ou diretamente Em um defensor Levará congestionamento Mas Não peraí Forçar uma colisão Contra muita gente Ou diretamente Em um defensor Levará um congestionamento Levará a ficar Tipo Engarrafado O garrafão Ficar muita gente Se batendo Mas a escolha Do movimentos Corretos Em espaços abertos Permitirá que você Passe direto Pelos defensores Isso significa Fica que os slasher Vai estar realmente Diferentes No 2K20 No 2K19 Eles foram um pouco Deixados de lado Não funcionou muito bem Os slasher Justamente por causa Das animações Agora eles parecem Que mudaram um pouco Isso E vai ser bem diferente No 2K20 Isso é muito bom Galera que gosta De slasher Vai poder voltar A fazer slasher Com certeza Além das jogadas De Eurostep Rumpostep Spin Que você teve Essas ações Agora você também Poderá realizar Giros de Ralf Spin E Cross Spin Para passar pelo defensor Ah tá Eles vão adicionar Outros tipos de jogadas Mais animações Para você conseguir Passar pelo defensor Ralf Spin E Cross Spin São muito bons Eles já funcionam Mais ou menos No 2K19 E são bem roubadas Mas no 2K20 Parece que vai ser adicionado Direto da fonte Já nas animações Isso é bem legal Assim como o jogo no chão Jogar acima da tabela Também será acompanhado Por uma contrapartida Defensiva reforçada Este ano Nós capturamos Centenas de novas Colisões no ar Animações de Esbarro no ar Faltas duras Grandes bloques E golpes Para deixar o protetor De aro Terem sua presença Sentida Isso é bom Porque os bloques No 2K19 Tá um bagulho horroroso No 2K18 Eram muito bons bloques E no 2K19 Simplesmente Não é recompensador Você ficar pulando Para dar bloco Toda hora É muito mais É mais Como eu posso dizer Interessante Você ficar só Cercando o cara E levantando o braço Ao invés de ficar pulando Toda hora Porque se uma vez Que você pulou Já era Você não volta da jogada Isso é bem ruim Parece que eles vão Mexer nisso aí também Isso é importante Vamos lá Os low post Também podem esperar Por um novo jogo No post Com novos fakes Backdowns E moves Enquanto os defensores De post Terão acesso A um sistema De post Butt up Expandido Que irá ajudá-lo A travar spins Drives Drop steps E hoop steps No final Cara Isso é muito Bom Porque se você estiver Defendendo um cara No low post Principalmente quando ele está Com takeover Quando ele faz drop step É impossível marcar Qualquer Drop step Qualquer Spin Qualquer coisa Que o cara faça A hoop step Você já sai da jogada Completamente E o cara faz a bandeja Ou enterra Com tranquilidade Agora Pelo visto Nós teremos aí Atributos E badges Defensivas Para combater Esses caras No post Todo mundo sabe Que o puro post Score Provavelmente É uma das builds Mais roubadas Do 2K19 Num contra um É impossível Ganhar Impossível Ganhar O puro post Score Vamos embora Trabalhando Off ball Com gestos simples No analógico Você terá Acesso a primeiros passos Giros E dribles De corpo Que você pode Encadear Ou imediatamente Ramificar Para realizar Corta luz Correr para a cesta Ou localizar Sport ups Que são Espaços abertos Para você arremessar Então agora Você vai conseguir Fazer fakes Com o corpo Enquanto você está correndo Eu Particularmente No meu jogo No online Eu já faço muito isso Sem precisar Dessa nova coisa Que eles vão adicionar Então no 2K20 Eu vou utilizar Disso bastante Quem é arremessador Sabe do que eu estou falando Ficar toda hora Trocando de Direção Passando entre as screens Correndo para receber Uma bola Para acertar No cat and shoot Então assim É uma coisa Que vai ser interessante Essa parada Do trabalho Off ball Os movimentos Também são divididos Em 3 níveis Para separar Os jogadores Off ball Dos elites E dos demais Vai ser mais ou menos Como se fosse Os dribles Por exemplo Que tem o Normal Pro e elite Esses movimentos Off ball Também provavelmente Vai ser Divididos assim Muito provavelmente A combinação De 9 movimentos Faz com que Jogar sem a bola Seja muito mais Do que um jogo De habilidade Pois é Porque quem vê O Clay Thompson E o Stephen Curry Por exemplo Os caras jogam Muito bem Sem a bola Então isso Precisa ser adicionado No jogo Urgente E foi adicionado No 2K20 Pelo visto Seguindo Defensivamente As colisões Off ball Foram retrabalhadas A partir do zero Para aproveitar Os avanços técnicos Que fizemos No nosso sistema De barato Nos últimos dois anos Maneiro Então agora O sistema De colisão Entre os jogadores Vai estar bem diferenciado Se você puder ler Onde seus oponentes Ofensivos Off ball Estão tentando chegar Você pode antecipá-los E colocá-los Em uma caixa Quando você vai driblar E aí você levanta os braços E o cara não consegue sair Fazendo com que eles trabalhem Mais duro Para cada movimento Isso é importante Ajuda a defesa E não vai só Ajudar o cara Que está tentando arremessar Isso é muito bom Screens Tanto on ball Quanto off ball Também foram reconstruídas E apresentam interações Muito melhores Entre os screeners E os defensores de screens É bom Porque a screen É muito roubada A screen Quando você tem um big Fazendo screen Você já era O cara que está marcando Vai arremessar E ponto final Então Trabalhar na screens E off screen É muito importante Essa mudança no jogo O novo conteúdo Oferece controle completo Para ajudar Os defensores A navegarem Em torno das screens Com muito mais eficiência E a ficar em uma posição melhor Sem ficar presos Em outros jogadores Também estamos introduzindo O conceito de telas rápidas Tocando o botão Set screen Ele carrega um alto risco De recompensa E deve ser usado Com moderação Mas pode ser Uma ótima ferramenta Para fazer uma rápida Screen no defensor De seu companheiro De equipe E atrasar o suficiente Para ajudar seu colega A se abrir Foi o que eu falei O novo sistema De screen Vai ser importante Porque quem faz screen Ou quem cai numa screen Sabe como é Muito importante Isso no jogo Você ajuda muito O seu companheiro A arremessar E eu já dei Mil jogos Ou mais Por causa de screen Então screen É muito importante Para quem é arremessador Ou para quem Dribbla muito Ou para quem infiltra E também para fazer Pick and roll Pick and pop Essas coisas Então foi muito importante Eles mexerem nisso no jogo Vamos lá CPU Eles falaram um pouco Sobre a CPU E eu vou falar agora também Confira o novo mecanismo Dynamic Freelance Seus companheiros de equipe Criarão movimentos Inteligentes Fora da bola Sem precisar Chamar uma jogada Procure Procure por eles Procure que eles Automaticamente Executem ações Ofensivas e inteligentes Para seus melhores jogadores Isso é importante Porque Isso é uma coisa Que quem me acompanha Muito tempo sabe Que eu reclamo Os jogadores Da CPU Cara Quando estão Não estão sendo controlados Por você Ou você não está Chamando ele Para um pick and roll Por exemplo Eles ficam parados Em volta Em volta De você Esperando você fazer A jogada Parar na seta Ou qualquer coisa Assim Os caras não Improvisam Eu não vou Eu vou dar aqui Um voto de confiança Para a 2K Mas Eu espero Eu já esperava Que isso tivesse mudado No 2K19 Mas agora Eu espero Que no 2K20 Com esse Dynamic Freelance Que eles falaram Isso mude Eu espero Muito Impulsionados Pelo Adaptive Coaching Engine Ou Engine Como vocês queiram chamar On the fly Coaching Incluindo telas E cortes Fora da bola Para criar oportunidades De pontuação Para eles mesmos Isso é importante Os caras Eles mesmos Vão ficar fazendo Screens Eles mesmos Vão ficar abrindo Para arremessar Vão fazer screens Ou fugir das screens Isso é importante Porque você não precisa Ficar controlando Todo mundo Principalmente no Mike Carrillo No Mike Carrillo É até interessante Você controlar tudo Mas no Mike Carrillo Os caras precisam Se virar sozinhos Esse novo sistema Em conjunto Com a evolução contínua Do ACE Torna a execução Estruturada Muito mais simples Os estrategistas Experientes Também podem aproveitar Os novos botões De ação de jogo Estas são as ações rápidas De acesso rápido Que podem ser chamadas Para criar Sua própria jogada ofensiva Isso é interessante Quando você bota Para a direita Ou para a esquerda Você chama A jogada automática Ali na sua tela Agora Se você quiser ir mais fundo Você também pode criar Uma lista de reprodução favorita No lugar dos botões De ações do jogo Você pode retribuir Até oito De suas melhores jogadas Os jogados preferidos Para chamá-las rapidamente Isso é muito Muito bom Você não precisa Ficar procurando A jogada lá Você já tinha que ter Há muito tempo Nos últimos showcase A AI A inteligência artificial Sempre usou O real player Quando chegou a hora De determinar Os acertos e erros De arremessos e bandejas É claro Isso pode levar A resultados robóticos E previsíveis Este ano Implementamos A mesma mecânica De sincronismo De disparo Para os que os jogadores usam Vamos ver Vamos ver Porque agora Isso quer dizer que Nem sempre O Stephen Curry Vai arremessar Naquela porcentagem Que ele tem Nos atributos Mas sim No que está acontecendo No jogo Por exemplo Na situação de defesa Na situação Que ele está Sei lá Que ele não é tão bom De algum lado da quadra Se ele estiver muito marcado Então isso é importante Não vai ser usado Só o real player Na hora do arremesso Badges e takeover Para finalizar Rapaziada Que o vídeo já está longo Teremos cerca de 80 badges Que permitem O jogador expressar Diferentes pontos fortes Em várias áreas do jogo Nós colocamos Uma tonelada de trabalho Para garantir Que cada emblema Ou badge Seja valioso E único Para atender Praticamente qualquer estilo De jogo O takeover Vai retornar No 2K20 Com mais conteúdo E novos recursos E graças a todo O feedback da comunidade E mais um ano de teste Ajustamos as habilidades Do takeover Para ser muito mais equilibrada Em posições E estilos de jogo Então é provável Que eles mexam bastante No takeover Que eles nerfem bastante Alguns takeovers Por exemplo De sharp E de postcore Que são muito roubados Provavelmente Vai ser nerfado E outros vão ser buffados E também vão ser criados Outros takeovers Já que eles vão colocar Quais 80 badges Então vamos ver Como é que vai ser isso aí Bom rapaziada É isso 28 minutos de vídeo Eu falei rápido Porque era muita coisa E se você não entendeu nada Cara Deixe aí nos comentários O que você teve dúvida Mas foram mudanças No gameplay Que eu acho muito importante Para a gente Para quem estava em dúvida Se ia mudar alguma coisa Ou não Eu acho que muita coisa Vai mudar Muita coisa que eu esperava Vai mudar Hoje ainda ou amanhã Eu vou upar um vídeo Sobre Novidade Que o Beluba Um dos desenvolvedores Do 2K Que conversa direto Com a comunidade No Twitter Ele postou Muita coisa Cara Muita coisa Muita coisa Muita coisa Mudou no jogo E eu realmente Fiquei mais hypado Depois que eu li Esse blog E também As coisas que o Beluba Postou E eu vou falar Em outro vídeo Porque vai estender bastante Já tem uns 30 minutos De vídeo Beleza Eu espero que vocês tenham gostado A galera me pediu Para fazer esse vídeo Eu sabia que ia ficar longo Mas está aí Se você viu Com paciência Deixa o like Deixa no comentário Que você gostou Se você achou As mudanças muito boas E outras coisas Que serão ruins Deixa nos comentários Também Eu Confesso para vocês Que no momento Eu estou um pouco Mais hypado Eu não estava Sinceramente Eu não estava Vocês viram Que eu parei com o Mike Carrillo Eu não estava muito animado De jogar 2K Mas com essas mudanças aí E o próximo vídeo Que eu também vou falar Para vocês Eu me animei bastante Beleza Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui